Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes, conto para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 20 de novembro, chega Voices of Fire, novas vozes do gospel. Essa série documental mostra como a igreja frequentada pelo cantor Pharrell Williams em sua cidade natal forma o melhor coral gospel do mundo com talentos locais até então desconhecidos. O pastor Ezequiel Williams, um respeitado gênio da música na região e tio de Pharrell, se aventura em busca dos mais variados talentos. O X do Natal Em missão no Polo Norte para roubar Papai Noel e seus ajudantes, um pequeno extraterrestre acaba aprendendo algumas coisinhas sobre o espírito natalino. A Origem do Sabor Com diversos pratos típicos, a culinária da província de Gansu, na China, oferece sabores tão interessantes e marcantes como a história da região. E teatros alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho